O verão e o tempo seco estão causando uma onda de incêndios na Europa. Florestas na Espanha e Itália foram afetadas. Na França, no sul da ilha de Córcega, três incêndios devastaram quase 4 mil hectares de mata. Segundo o comandante dos bombeiros, um dos focos foi controlado durante esta madrugada, mas os outros avançam lentamente. Um bombeiro internado desde terça-feira em estado crítico morreu nesta sexta-feira em Barcelona, elevando para seis o número de mortos nos incêndios desta semana na Espanha.